Meu querido irmão Miguel, Miguel Antônio Orlandi, você pauta a tua vida na defesa dos mais pobres, dos mais vulneráveis, nas favelas, aqueles que juntam o lixo. Lá você está, o Lonelo acompanha, e dá formação para eles. Busca as crianças, os meninos, os adolescentes, e para eles dá também essa formação. E por isso, vinculando o teu nome, a nossa querida e sempre, sempre líder desses movimentos ilares. Eu diria que hoje, na verdade, é um dia de homenagem bonita, mas a vontade é de chorar. É chorar pelo que aconteceu lá em São Paulo, na cidade de Paraisópolis, onde 5 mil jovens estavam se divertindo num baile funk. 5 mil adolescentes, 9 foram pisoteados num confronto que, em tese, dizem que houve entre a polícia e dois marginais, tigo para cima e a moçada correndo. Por que a minha tristeza, Zilda morre no Haiti, defendendo exatamente esse povo mais pobre. Calcule o senhor, e se fossem nossos filhos, eu tenho 5 filhos, digamos que o meu filho fosse no baile funk, tiro para todo lado, se sentiu encurralado e correndo, desesperado, e 9 ali foram assassinados. 9 foram mortos, 12 hospitalizados. Eu vou usar o meu minuto final para pedir para vocês. Isto não pode continuar acontecendo no nosso país. Que isso nunca mais se repita. E nós não fizemos aqui no Congresso ainda o gesto que nós vamos fazer agora, e aqui eu termino. Eu queria que todos nós levantássemos, ficássemos de pé por um minuto, em solidariedade às famílias que faleceram. É um gesto que a gente faz seguidamente aqui, quando alguém da elite morre, quando uma grande figura morre. E eu faço também, sempre com a maior segurança. Mas eu queria que a gente ficasse um minuto de pé, em solidariedade a essas famílias e os 9 que faleceram. Não quero palmas, um minuto só de silêncio. Hoje, acho que o sentimento se mistura. O sentimento de agradecimento e as próprias palavras que o senador Paim, quando se dirigiu a mim, falou. É o sentimento de sonho com que a realização dos direitos humanos possam acontecer. No dia a dia de nossas vidas, se a gente não ensinar a criança ou adolescente a amar, provavelmente nós também não teremos logo mais, no futuro próximo, jovens, adultos, que também saberão amar. Então, acho que esse é o nosso caminho, o nosso destino. E estar na defesa dos direitos da criança ou adolescente, caro presidente, com certeza, a gente de vez em quando tem que ficar em lados, assumir posição, assim como vocês na casa, né? Que às vezes a gente no outro lado não entende. Mas é ter lado. E assim é ter lado na defesa também de todos aqueles organismos, das ONGs, das ONGs e dos conselhos e fóruns que se estendem para o nosso país. Fóruns de defesa dos direitos, fóruns de defesa da criança ou adolescente. E eu quero agradecer a vocês, caros senadores e senadoras, com destaque ao, ele já disse, né? O meu companheiro, meu irmão, Paulo Paim, homem simples, eu vou falar do que a gente vê lá, não, a partir do nosso estado, né? Homem simples, verdadeiro, decidido e cheio de compaixão, especialmente pelos mais fracos. E também agradecer a vocês, porque hoje, senadores, pode não parecer, mas vocês estão dando voz para as instituições e para nós, e é uma voz que ela vai voltar para lá, tenho certeza, com eco, e para ser voz daqueles tantos e tantas que a voz já foi roubada. Tenho certeza, tenho certeza, caros senadores e senadoras, que milhões de crianças, adolescentes e jovens dependem da sensibilidade e da visão de vocês. E humildemente, com todo o respeito a vocês, eu quero pedir que quando, por esta casa, passar algum tema referente à criança, ao adolescente, ao mais empobrecido, vocês peçam emprestados os olhos dessas crianças e adolescentes. Observem e aí tomem a decisão.